Olá, amados! Como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão. Namastê. Mensagem de Maria Madalena Amados seres de luz, cuja luz já brilha em seus corações, Nós estamos presentes para alimentar suas almas que, cansadas, aguardam boas notícias. Porém, digo que nos bastidores tudo já foi resolvido. Mas é preciso ter cautela, porque a escuridão trama o tempo todo contra suas vidas preciosas e deseja roubar-lhes a liberdade e suas almas, que, já despertas, sabem o rumo que tudo deve tomar. A oração tem muito valor nestes tempos, pois vocês precisam manter a sintonia com as hierarquias superiores para essas batalhas finais. E digo que serão intensas e difíceis. Eu sou Maria Madalena e sei o que estão sentindo. Nos tempos do nosso amado Jesus, também sentíamos medo. A fé era todos os dias abalada e parecia que Deus Pai, Mãe, tinha nos abandonado. Mas Ele, sempre presente, dizia Amados de Jesus, o amor dele por cada um de vocês é como o cosmos cuja vida é eterna. É luz e é para sempre. Não desisto agora. Vocês são fiéis soldados do grande exército. Coragem! Como já dissemos, vocês estão derrubando um templo de pedras. E começaram bem, pois começaram pelo topo. E paulatinamente estão chegando na base. E esses seres malignos já sentem o terror que os aguarda. Por isso, estamos presentes, incentivando-os para que prossigam a marcha e não temam os inimigos de Jesus. Porque eles cairão nas próprias armadilhas. E já sabem disso. Vocês, brasileiros, foram escolhidos para este nobre trabalho de dar o grito da independência. Ouçam o que estamos dizendo. Vocês estão com a cruz às costas, a caminho do Calvário. Mas não se esqueçam de que Jesus caminha com vocês. Pois ele disse que estaria com todos até o fim do mundo. Vocês estão sendo admirados pela coragem, pela fé, pelo entusiasmo e pela união que os animam. Perseverar é uma arma poderosa nesses tempos de caos. Coragem, amados! Vocês se aproximam do portal da libertação. E suas almas ganharão um brilho merecedor. De quem confiou, perseverou e caminhou sem olhar para trás. Avante, amados soldados do grande exército. Sairemos vencedores. Gratidão aos valentes guerreiros que semeiam a fé, o amor e a coragem. E aos que divulgam, editam e canalizam. Pois este trabalho oculto é de suma importância nestes tempos de caos. Com fé, alegria, amor e respeito pela vida única, vamos em frente. Pois a liberdade está logo ali na frente. Assim diz nosso instrutor maior. Pois assim está escrito. Boa sorte a todos.